Que gramado tem vários restaurantes incríveis e temáticos, isso você já sabe. Agora tem uma dica de como você pode economizar até 50% nesses restaurantes. Isso é possível com o aplicativo Prime Gourmet. Basicamente é assim, comprando um rodízio você ganha outro. Nós vamos te mostrar agora o quanto você pode economizar nesses três restaurantes de gramado. E agora a gente vai mostrar pra vocês a pizzaria Cara de Mal. E aqui também tem Prime Gourmet. Comprando um rodízio você ganha outro. A gente começa com uma das pizzarias mais procuradas de gramado que é incrível. Veja o quanto você pode economizar aqui na Cara de Mal. O valor pra casal sem Prime é R$ 359,80. Com o Prime Gourmet você economiza. Fica R$ 179,90 pro casal. A economia então é de R$ 179,90. O Prime Gourmet é um clube de assinatura que você pode usar em restaurantes e diversos passeios no Brasil todo. Aqui em Gramado a assinatura anual custa R$ 200,00. Mas você já pode economizar na assinatura com o nosso cupom AFAMÍLIAVERGÍLIO. Aí fica de R$ 200,00 por R$ 190,00. Na descrição tem um link pra você baixar o app e já aproveitar o benefício na hora. Seja em Gramado ou em outros lugares. Todas as informações estão na descrição. São duas unidades. O navio e essa que viemos visitar o Porto Cara de Mal. Deixa eu mostrar pra vocês que a gente tá impactado. Olha o tamanho desse lugar. E como se não bastasse isso, estamos de frente com o palco onde depois do rodízio tem a apresentação. Ai, ai, ai. São mais de 100 opções de sabores de pizzas, salgadas, doces. É bastante variado e as pizzas são de ótima qualidade. E olha as bebidas que chegaram aqui. Essa aqui é a barba azul pro Léo. Olha que bonita, ó. Canto da sereia pra nossa princesa, ó. Durante toda a noite os piratas interagem com o público. E depois do rodízio, inicia o show principal da noite. A foguetinha Maria Eduarda falou que vocês não estão com nada. Não sabem dançar coisa nenhuma. Olha a minha cara, tia. Desafiou vocês a dançar a música com ela. Como é que é? Atenção, tripulação. A experiência vai começar. Quem são os únicos dignos de ser chamados piratas? Do Capitão Cara de Mal. As tenhas do Nortegras. Vamos lá, piratada. Olha a minha. Mais uma pizzaria temática. É hora de conhecer uma pizzaria inspirada no Harry Potter que faz muito sucesso em gramado. Essa é a Hector Pizzaria. Por aqui tem apresentações, magias e encantos. Olha só. Aqui eles chamam de Disco de Sabor. Os sabores doentes já estão servindo aqui pra gente. Começando o nosso rodízio depois dessa aula de magia e a apresentação do Hector. São mais de 80 sabores de pizzas, desde salgadas, doces até vegetarianas. Alguns sabores aqui. Peguei um disco de sabor de picanha com queijo. O Alu foi ali num salmão com molho tarê. Eles falaram que é um dos mais prestigiados aqui da casa. E as bebidas são temáticas? Sim. Você encontra alguns elixires, como eles chamam por aqui. São bebidas gasificadas, saborizadas dentro de um tubo de ensaio, como se fosse uma poção. E também o Sopro do Dragão, que é a sensação por aqui. Dá uma olhada, ó. Bota na boca e já sopra. Olha que sopra. Durante toda a noite, os personagens fazem apresentações e interagem com os visitantes. Essa aqui é a minha previsão. Eu já escrevi ela e vou deixá-la aqui perto de você. Eu quero que você mova uma das três na minha direção. E das que restaram, mova uma na sua agora. Com licença. Me entregue uma das duas que estão à minha frente e pegue uma pra você. Essa é a sua? Pode pegá-la. Segure. Agora vire a previsão e leia pra que a gente possa ouvir. Verde tá comigo. Dourada tá no meio. E a rosa com você. Ele é bonzinho. O Hector é muito bonzinho. Valores. Aqui também tem Prime Gourmet. E você pode economizar 50%. Um rodízio pra uma pessoa é R$ 179,90. Aí você compra um e ganha outro. Ou seja, duas pessoas por apenas R$ 179,90. E onde jantar em canela? Vamos te dar uma dica do tradicional churrasco gaúcho. A gente tá aqui agora no Garfo e Bombacha. Um lugar que é especial pra você que também é fã de carne como a gente. Já tem aqui ó, pra você ver um costelão. Já tá há 12 horas assando na vala. E é o que vai ser servido hoje. Tem espetáculo, tem música ao vivo e boa comida. Vamos conhecer. Viemos até a Noite Gaúcha, que acontece todos os sábados, com apresentações musicais e danças típicas. E já no início você tem uma aula de mateada, no qual é explicado como se faz e bebe o chimarrão. Vou mostrar pra vocês aqui ó, o bife ó. Linguiça, pão de alho, abacaxi com canela, cebola, mandioca. Tem salmão, macarrão, batata, peixe, macarrão, alpene, risoles, arroz. Três tipos de arroz, saladas variadas, mais um pouco de salada aqui também. E aqui ainda ó, tudo isso tá incluso, claro, fora o churrasco né ó. Quais os tipos de carne tem por aqui? Temos costela, fraldinha, picanha, maminha, cordeiro, longo suíno, costela suína, cupim, costelão 12 horas, queijo assado, coração, xixo e frango. Deixa eu mostrar o que eu peguei aqui pra vocês ó, o costelão, claro que é a especialidade hoje aqui ó, da casa, alcatra, picanha, queijo, molhos, um pouquinho de salada, pra falar que eu não peguei um pouquinho de salada. E você? O meu já acabou já. Já foi? Vamos repetir, tia. E claro, durante o jantar, as apresentações, como dissemos, o valor é de 275 reais por pessoa. E aqui também tem o Prime Gourmet, então você compra um e ganha outro, ou seja, duas pessoas com o Prime Gourmet podem jantar aqui por 275 reais, que é o preço de uma pessoa. Consulte as regras e mais informações na descrição. Esses foram os restaurantes temáticos em gramado com o Prime Gourmet. Pra mais dicas, siga a gente também lá no Instagram e no TikTok, arroba a família Vergílio. Com o Prime Gourmet, você também pode garantir descontos em atrativos, como o Snowland, que é um parque de neve em gramado. Aliás, tem um vídeo aqui no canal mostrando tudo sobre o parque e como economizar. O link está na descrição. Ah, uma última observação. Os valores são referentes a agosto de 2024. Pode ser que na data que você esteja assistindo esse vídeo, os valores tenham alterações. Valeu e até o próximo vídeo.